Para tudo, ninguém se mexe. Me dá trilha nervosa, Vitinho, e me abre imagens de um grave acidente. Atenção, meu povo de casa. BR-163, sentido a cidade de Nova Mutum. Duas caminhonetes. Olha isso, meu povo, o cenário de destruição. Elas capotam famílias inteiras envolvidas no grave acidente. Pelo menos sete pessoas teriam sido vítimas ali, algumas com ferimentos mais graves, outras com ferimentos mais leves. Eu mesmo fui acompanhar a história, estava lá, conversei com populares, falei com testemunhas. É reportagem que dá trabalho para fazer. Com as imagens do meu querido Rafael Fernandes, o carioca, na tela do povo e pau na máquina. BR-163, sentido Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nortão de Mato Grosso, viatura da Polícia Rodoviária Federal. Durante a noite, um acidente grave aconteceu, envolvendo pelo menos duas caminhonetes. Esse veículo de cor branco, essa caminhonete do modelo Hilux e uma outra caminhonete. Nesse momento, os funcionários da Rota do Oeste, a empresa que administra a estrada, estão fazendo o isolamento da área. Nós vamos nos aproximar. Vem comigo, meu querido Fernandes, o carioca, com toda dificuldade. É claro que nós vamos com cautela, pois se trata de um local onde um acidente grave aconteceu. Olha só, nós estamos próximos aqui. É possível ver o cenário de destruição à frente do carro, completamente destruído. Parabrisa estilhaçado. Objetos, itens que estavam dentro do carro foram arremessados para fora. É possível ver uma caixa térmica, é possível ver as rodas do carro para cima. A informação que eu recebo é que dentro desta caminhonete, haviam pelo menos cinco pessoas. Ela teria tentado parear com uma outra caminhonete que vinha no sentido contrário, sentido Nova Mutum, a cidade de Lucas do Rio Verde, em mãos opostas. Mas é aí que a história começa a ganhar um outro pé, um outro veículo. A outra caminhonete envolvida no acidente está ali, à frente, a cerca de 100 metros daqui. Nós vamos até lá e você de casa vai acompanhando conosco. As cinco pessoas que estavam a bordo da caminhonete branca foram levadas para o hospital. Entre elas, uma criança pequena. É um momento delicado. Graças a Deus, um pai de família, uma mãe de família, eles conversam com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, prestam as informações. A Polícia Rodoviária Federal presta um belo trabalho, já está conversando, orientando. Enquanto eles conversam, nós vamos mostrando para você as marcas da destruição. Se trata-se de uma caminhonete ou uma Ranger, que também ficou bastante destruída. O parabrisa traseiro, completamente estilhaçado. A lateral do carro, completamente destruída. A frente do automóvel ficou assim, na transversal, com as rodas para cima. Meu Deus do céu! E os objetos do casal, ali espalhados, eles conseguiram reunir. E agora vão conversando com a Polícia Rodoviária Federal, para tentar entender, para tentar explicar exatamente como tudo aconteceu. É, meu amigo, para você ver acidente grave, olha isso, cara, duas caminhonetes. Uma seguia de Nova Mutum, sentido Lucas do Rio Verde, a outra de Lucas do Rio Verde, sentido Nova Mutum. É muito cedo para afirmar alguma coisa, mas a gente quer entender o que foi que provocou esse acidente. Volta para mim aqui no estúdio. Deixa eu falar com o meu telespectador. Pode voltar para mim. Será que foi uma ultrapassagem indevida? Será que naquele momento o motorista teria ido? Porque segundo o casal que seguia a bordo da Ranger, o motorista da caminhonete branca supostamente teria sido responsável. Mas sentido, o motorista da caminhonete branca, o responsável pelo acidente, seria o motorista da caminhonete Ranger. E aí, para saber quem é responsável ou não, só com uma perícia da PRF. Só que eu acho muito difícil ter uma perícia ali. Por quê? Porque, aliás, graças a Deus, ninguém morreu no local. Só que eles foram bastante feridos lá para o hospital. Pelo menos sete pessoas envolvidas neste acidente. Meu Deus do céu, hein? Imagina só, cara. É uma situação horrível. Esse caso aconteceu na BR-163 e eu mesmo fiz questão de acompanhar.